Caiu do céu, se revelou Anjo da noite, das manhãs Pra amanhecer em paz, em paz E quanto mais melhor você Sol de verão que faz chover Som da maré é luz e cor Pro bom da vida acontecer Onda que invade é o amor Queria ser navegador Desse teu mundo estelar Lua que avança o meu desejo Estrela azul me leva Eh, 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 eh. Eh, 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 eh A CIDADE NO BRASIL